MÚSICA 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 Deus vai guardar quem dance primeiro. Não, você não entendeu. Para cada saúde furioso, Deus está levantando o Jonataleu. Quem crê aqui? 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 Quem crê? Quem crê aqui? Quem crê? Quem crê? Dá um cu dessa cadeira e um glória a Deus. Quem crê? Deus está levantando. Deus vai revelar quem entra na tua casa, quem entra no teu carro, quem entra no teu gabinete, quem entra na tua cozinha. Deus vai revelar o traidor. Quem crê aqui? Quem crê? Quem crê? Deus vai revelar o traidor. Se está por medo é porque está bebendo a blanquura. Não adianta. Esse adultério não vai ficar oculto, não. Essa traição de ministério não vai ficar oculta, não. Essa deslealdade não vai ficar oculta, não. Deus é o gabineteu. Deus é o gabineteu. Deus é o gabineteu. Deus é o gabineteu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL